Olá, eu sou o Dijane Galilbertas Permacultura. Em nossa videoaula de hoje da oficina Eu, a Mata e a Arceló, eu quero falar sobre o Dia Internacional da Biodiversidade, dia 22 de maio. Biodiversidade é sinônimo de variedade do reino vegetal, animal, todos os seres, inclusive os microscópicos. A biodiversidade alcança as espécies que sequer imaginamos na sua existência. E essa data de comemoração da biodiversidade é muito importante, porque não é possível que tenhamos saúde, longevidade, qualidade de vida, sem um planeta bem equilibrado. Então temos que exaltar a diversidade biológica, o direito de todos os seres. Temos que entender que uma vida harmônica demanda conhecimento sobre todos os fenômenos que a natureza nos manda todos os dias. Todos os seres cumprem uma função muito importante, desde aqueles menores aos maiores. Você já parou para pensar da importância que têm as florestas? As florestas retém carbono, armazenam o CO2, diminuindo assim os efeitos do aquecimento global. Sem falar que a floresta é uma fábrica de água. É preciso ter florestas para acontecer os processos do ciclo da água. Uma floresta, para muitos, parece ser somato, mas cumpre muitas funções. E numa floresta, acontecem muitas interações que nos beneficiam de diversas formas. A biodiversidade do planeta é enorme, principalmente quando falamos em alimentos. São milhares de espécies alimentícias, mas atualmente nos alimentamos de poucas. Conhecemos e utilizamos bem poucas espécies. Nossos antepassados conheciam bem muitas plantas, e ao longo do tempo fomos deixando de usá-las. Esses alimentos agora são conhecidos como panto, plantas alimentícias não convencionais. Há uma variedade delas e deixamos de usar. Cultivar essas plantas e alimentar delas é uma forma de conservarmos a nossa biodiversidade também. Essas plantas já foram muito utilizadas por nossos pais, avós e bisavós. Mas fomos perdendo isso ao longo do tempo. E com isso também perdemos todo o valor nutricional que essas plantas nos ofereciam. Então, o Dia Internacional da Biodiversidade é um dia para nos sensibilizar sobre a importância da diversidade e da conservação de todas as espécies. Essa data merece ser estendida para todos os dias do ano. Trazer esse pensamento de conservação da biodiversidade para o nosso dia a dia, para nossas ações do dia a dia. Em tudo que formos fazer, acharmos um equilíbrio, uma forma sustentável de conseguir o que desejamos. De forma a conservar todas as espécies vivas do planeta, por menores que sejam. Nós brasileiros devemos agradecer, porque nós fomos contemplados como uma das maiores biodiversidades do mundo. Espero que tenham gostado do tema de hoje. Compartilhe esse vídeo com os amigos e com a família. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da Salomital. Até a próxima!